Fala pessoal do sétimo ano, beleza por aí? Bom, vamos dar continuidade na unidade 3, nós vamos fechá-la hoje no assunto termologia e hoje especificamente nós vamos falar sobre as escalas termométricas, beleza? Então como vocês podem ver aí, temos três diferentes tipos de termômetros, né? Que a gente conhece que são os equipamentos utilizados para fazer a medição de temperatura e reparem que eu tenho aqui K de Kelvin, C de Celsius, né? Com esse grauzinho aqui de grau Celsius, aqui eu tenho um F de Fahrenheit e por que eu estou falando desses três nomes, né? Porque são as três principais escalas que nós estudamos e que nós vamos ver aqui, belezinha? Bom, temperatura, a gente já tinha falado um pouco sobre isso, mas vamos revisar para não esquecer. Em física, quando nos referimos à temperatura, aonde a letra T é utilizada para denominar temperatura, beleza? Se trata do grau de agitação térmica das moléculas ou partículas que compõem um corpo ou substância. Então lembra lá na última aula quando eu tinha falado para vocês que sob altas temperaturas as moléculas ou as partículas tendem a ficar mais agitadas, já em temperaturas baixas elas não se movimentam, né? Ou apresentam um grau de movimentação muito pequeno, muito baixo, beleza? E aí tem duas imagens aqui para a gente poder compreender melhor essa questão do grau de agitação de moléculas e partículas. Eu tenho aqui um recipiente, uma panela com água sob temperatura ambiente, então vamos supor aí vai 20, 25 graus por aí. E aqui nessa imagem da direita nós vemos uma panela com água já no ponto de ebulição, ou seja, água fervendo. Então reparem, sob temperatura ambiente, o grau de agitação ele não é perceptível. Claro que é mais fácil da gente compreender quando nós comparamos, desculpa, a água em estado líquido, na temperatura ambiente, e a água em estado sólido. Ou seja, o grau de agitação das moléculas em estado sólido é menor ainda. Elas apenas vibram, né? Já no estado líquido existe um grau de agitação, tanto que a água em estado líquido tem bastante movimento, né? E já na água em ponto de fervura, em ebulição, a gente consegue verificar bastante a agitação das moléculas, porque o comportamento dela é bem mais agitado, beleza? Então passando desse estado líquido para o estado gasoso, né? Para o vapor, beleza? Bom, termômetros, são esses instrumentos, né? São instrumentos utilizados para medir quantitativamente, ou seja, o quanto, né? A quantidade, quantitativamente a temperatura. Pode ser utilizado para diversas finalidades, desde a medição de temperatura de pessoas, equipamentos industriais ou equipamentos de laboratórios, e até na culinária, para se ter a precisão no preparo de um determinado alimento. Legal, então o termômetro é um tipo de instrumento específico, né? Utilizado para fazer a aferição, a medição da temperatura em diversas situações. Existem vários tipos de termômetros que são aplicados, e dependendo da localidade onde se utiliza esse termômetro, a escala pode variar entre Fahrenheit, Kelvin ou Celsius, beleza? Que no caso Celsius é o tipo de escala que nós mais conhecemos, que nós utilizamos. Os termômetros podem ser digital ou líquido, sendo de líquido o mais comum. São compostos por um tubo de vidro muito fino, com um pequeno orifício preenchido geralmente por álcool. Ou seja, hoje em dia, os termômetros líquidos, né? Que tem uma coluna líquida, eles possuem álcool para que esse líquido sirva de indicador de temperatura, mas antigamente eram utilizados termômetros de mercúrio. Por que não se utiliza mais? Porque o mercúrio é um tipo de metal bastante tóxico, que faz mal para a nossa saúde, contamina a água, contamina o ambiente. Então, existem os órgãos de regulação que proibiram, então, a utilização, melhor dizendo, a comercialização desse tipo de termômetro com mercúrio, beleza? Então, né, geralmente preenchidos por álcool e um bulbo em sua base, em sua parte externa, há uma escala que serve de referência para a medição da temperatura, para nós verificarmos a quantidade de temperatura, beleza? O líquido termométrico presente no interior se dilata, né, se expande ou se contrai, beleza? À medida que é exposto às temperaturas altas e baixas. Então, temos aqui dois exemplos desses termômetros de líquido, né? E vocês podem ver aqui, então, é um tubo de vidro e aí lá dentro dele tem um pequeno orifício onde tem esse líquido, geralmente álcool, tá bom? E aí, esse líquido, à medida em que ele é exposto a uma determinada temperatura baixa ou temperatura alta, ele vai variar dentro desse bulbo, né? Que ele tem essa propriedade de reagir em relação à presença da temperatura, beleza? Então, temos esse tipo aqui, né? Que ele é bem comum, a gente tem em casa, geralmente. Essa parte aqui da ponta é o bulbo aonde esse líquido ele fica concentrado e aqui nesse outro exemplo temos um formato um pouco diferente, mas é o mesmo princípio, né? Tem aqui o bulbo, o tubo de vidro e dentro o líquido termométrico, beleza? Bom, só que existem vários outros tipos de termômetros também, né? Como eu havia falado, existem os termômetros digitais, eletrônicos, enfim, né? E aí, tem alguns exemplos aqui para vocês verem como a termologia, né? E as escalas termométricas estão presentes no nosso dia a dia, mais do que a gente imagina. Então, tem aqueles exemplos que eu já havia dado na aula anterior, mas, por exemplo, olha aqui a termologia, né? por meio dos termômetros nas ruas, um tipo de termômetro que nós temos em casa também, que são os termômetros digitais, a gente coloca debaixo do braço lá e tal, ele apita, indicando que não há mais variação de temperatura, e tem alguns termômetros um pouco mais novos, que são termômetros que fazem a análise, mesmo sem o contato físico com o instrumento, com o equipamento, que são esses termômetros de testa aqui, e hoje em dia a gente tem visto, né, nesses tempos de Covid-19, né, do novo coronavírus, os profissionais de saúde fazendo medição com esse tipo de instrumento nas pessoas, né? Então, isso daqui é a foto de um aeroporto onde as pessoas estão chegando e a primeira coisa que elas fazem ao chegar nesse aeroporto é fazer a medição de temperatura para já poder separar as pessoas que apresentam alguma anormalidade que pode ser um indício de Covid, certo? E aqui, como eu havia comentado, né, os antigos termômetros de mercúrio e o grande problema está relacionado à quebra desse instrumento, já que eles são feitos de vidro, né, e podem vazar esse mercúrio presente no interior desse tubinho de vidro aí, e aí podendo causar diversos problemas de saúde, de contaminação e etc. O mercúrio é uma substância bem complicada. Bom, e as escalas termométricas, né, que são a referência para a gente poder verificar a temperatura, se está mais alta, se está mais baixa, né? Vamos entender o que é. As escalas termométricas correspondem a um conjunto de valores numéricos associados à temperatura. as principais referências para uma escala termométrica são a temperatura de fusão do gelo, né, que para nós nós entendemos como 0 graus Celsius, e a temperatura de ebulição da água, 100 graus Celsius. Ou seja, esses dois padrões de referência, né, esses dois parâmetros de referência podem ser chamados de pontos fixos, ou seja, é o ponto de gelo e o ponto de vapor. O ponto de gelo, no caso da fusão, né, que é a passagem da água do estado sólido para o estado líquido, 0 graus Celsius, e o ponto de vapor, né, que nós entendemos por temperatura de ebulição, quando a água está passando do estado líquido para o estado de vapor, certinho? Sobre 100 graus Celsius. Bom, considera-se a pressão atmosférica de 1 atm, tá, como critério de padronização para tais pontos fixos. Em diferentes níveis de pressão atmosférica ocorrem variações no ponto de fusão e de ebulição. Então, vamos lá, agora a gente vai juntar com outro aspecto. Por que que se utiliza como padrão a pressão atmosférica de 1 atm? A pressão atmosférica é variável, certo? Então, existem diferentes regiões do nosso planeta, até aqui da nossa cidade, por exemplo, que apresentam diferentes níveis de pressão atmosférica. Isso varia bastante de acordo com a altitude, certo? Então, pressão atmosférica de 1 atm, aonde que se encontra? Ao nível do mar. Então, estabeleceu-se como um padrão de que, ao nível do mar, tais pontos fixos, o ponto de vapor e o ponto de gelo, são estabelecidos sobre essa condição atmosférica. E aí, o comportamento das substâncias sobre o ponto de ebulição e o ponto de fusão são sempre considerados os mesmos, são sempre verificados os mesmos em função dessa temperatura atmosférica de 1 atm. O que que acontece? Ferver a água lá ao nível do mar, ou seja, numa cidade litorânea, você vai levar um determinado tempo, porque lá existe uma condição de pressão atmosférica determinada, você leva um determinado tempo para ferver a água, para atingir os 100 graus Celsius. Já numa região com uma pressão atmosférica diferente, uma altitude diferente, o tempo de fervura da água pode ser menor ou pode ser maior. Olha que curioso. E aí, é por isso que um dos padrões, um dos critérios de padronização para os termômetros, é a pressão atmosférica em 1 atm para você estabelecer esses pontos fixos, beleza? Vapor e gelo, certinho? E as principais escalas termométricas utilizadas no mundo todos são os Celsius, representado pelo grau Celsius aqui, esse símbolo, temos Kelvin, representado pela letra K apenas, e Fahrenheit, que é representado por grau Fahrenheit também, grau F, beleza? Então, essas são as principais escalas utilizadas no mundo, nós vamos estudar um pouquinho sobre essas escalas aqui, beleza? Então, guardem esses símbolos, esses símbolos de representação, beleza? Para quando vocês se depararem com algum tipo de exercício, vocês já vão saber qual que é o tipo de escala que está sendo mencionada no exercício. Bom, e aqui tem uma tabelinha bem fácil para vocês poderem diferenciar um tipo de escala termométrica de outra, né? Então, nós temos aqui na escala Celsius, nós temos o ponto de fusão que eu acabei de comentar a 0 graus Celsius e o ponto de ebulição 100 graus Celsius. Legal! já na escala Fahrenheit, percebam que existe uma diferença. Eu tenho o ponto de fusão em 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição em 212 graus Fahrenheit, ou seja, tem um padrão diferente aí de aferição de temperatura. E já na escala Kelvin, também é bem diferente, ou seja, eu tenho no ponto de fusão 273 Kelvin e ponto de ebulição 373 Kelvin. Beleza? Então, reparem o seguinte, a escala Celsius apresenta divisão centesimal, ou seja, em 100 partes. Então, se você tem um termômetro que ele foi produzido em uma escala Celsius, ele vai ter lá do zero até o 100, 100 partes para poder marcar a temperatura. Beleza? A escala Celsius é utilizada no Brasil e na maioria dos países do mundo, ou seja, existem outros países que não utilizam Celsius, é por isso que a gente precisa estudar essas principais escalas para poder fazer conversões, porque é isso que acontece no planeta. Beleza? Já a escala Fahrenheit apresenta uma divisão diferente, é em 180 partes. Então, ao invés de ter lá 100 marcadores, isso tem 180 marcadores de temperatura. Beleza? E essas partes vão de 32 graus Fahrenheit, como a gente acabou de ver na tabela, até 212 graus Fahrenheit. Essa escala é utilizada nos Estados Unidos, em Mianmar, que é um país asiático, lá do sudeste asiático, e na Libéria, que é um país da África Ocidental. Beleza? Três países. Nós temos também a escala Kelvin, que ela apresenta também a divisão centesimal, ou seja, em 100 partezinhas lá, como é a escala Celsius. Beleza? Entretanto, ela parte de 273 273 Kelvin a 373 Kelvin. Beleza? Essa escala é utilizada no sistema internacional de unidades, ou seja, cientistas utilizam a escala Kelvin. Por quê? Porque é uma escala internacional. Então, quando nós estamos falando em ciência, no caso de física, química, enfim, todos os tipos de ciência que trabalham com temperatura, nós precisamos utilizar um padrão único para que todas as pessoas ao redor do mundo que estão trabalhando com ciências, elas partam do mesmo princípio, utilizem a mesma ferramenta de referência para você poder fazer um cálculo, para você poder fazer a medição de temperatura, enfim. Então, por isso que a escala Kelvin é utilizada como um padrão internacional do qual os cientistas aplicam em seus estudos. Beleza? Bom, vamos lá. Então, temos aqui três termômetros, cada um representando um tipo de escala, Kelvin, Celsius e Fahrenheit, e aí nós temos aqui o ponto de ebulição, 373 para Kelvin, 100 graus Celsius para Celsius e 212 Fahrenheit para Fahrenheit. legal. Ponto de fusão, já é o ponto de gelo, lembra lá? Bom, 273, 0 e 32. E aí temos o zero absoluto, que é um tipo de parâmetro para você estabelecer a temperatura mínima encontrada no universo. Na verdade, nunca encontraram isso, isso foi obtido por meio de cálculos, mas se tornou uma referência para se trabalhar com termologia, com escalas termométricas. Belezinha? E para a gente fechar, vamos ver então a conversão de escalas termométricas. Por quê? Como eu havia comentado já, pode ser que tenham exercícios que vocês venham a realizar agora ou no futuro em que vocês tenham que trabalhar com essa conversão de escala. Então, determinado local com uma escala Fahrenheit de X graus e tal, converta para a escala em graus Celsius. aí você vai precisar aplicar uma formulinha lá para você encontrar. É bem simples, prestem atenção. Eu tenho aqui um resuminho. Como que eu faço a conversão de graus Celsius para Fahrenheit? Eu tenho aqui TC, T de temperatura, lembra? Ou seja, temperatura em graus Celsius dividido por 5. Legal. Ela vai ser igual à temperatura em Fahrenheit menos 32, que é o ponto mínimo. Beleza? O ponto mínimo do Fahrenheit, o ponto de fusão. Certo? Só que no caso do Fahrenheit eu divido por 9, porque lembra que são 180 partes? Graus Celsius e Kelvin são 100 partes, na escala centesimal. E no caso de Fahrenheit eu tenho 180 partes. Então, eu vou dividir por 9. então eu vou pegar os dados e eu aplico essa fórmula. Se eu quiser trabalhar com Celsius e Kelvin, o que eu vou fazer? Eu tenho a temperatura em graus Celsius e ela vai ser igual à temperatura em Kelvin menos 273, que é o ponto de ebulição na escala Kelvin. Dica! Como a escala Celsius e a escala Kelvin trabalham com partes centesimais, então ela é proporcional uma à outra. Então, se eu pensar se 0 graus Celsius é o ponto de ebulição e 273 é o ponto de ebulição na escala Kelvin, ou seja, eu tenho 0 aqui, 273 aqui, que é equivalente ao 0. Se eu tenho 25 graus Celsius, eu vou subir 25 graus na minha escala Kelvin também. Então, essa é uma dica também para a gente conseguir converter, já que as duas trabalham de forma centesimal. Beleza? E aí, no caso de eu fazer uma conversão de Kelvin para Fahrenheit, eu vou ter, então, a temperatura em Kelvin menos 273, que é o ponto de ebulição, dividido por 5. Lembra lá? Parte centesimal. Que vai ser igual à temperatura em Fahrenheit, ou seja, aquela que foi medida, menos 32, que é o ponto de ebulição, dividido por 9. Legal! Vamos simplificar as fórmulas, a fórmula geral para a gente conseguir entender, está aqui, ou seja, a temperatura em graus Celsius divide-se por 5, a temperatura em Fahrenheit, eu subtraio 32 e divido por 9, a temperatura em Kelvin, eu subtraio 273 e divido por 5. Basicão, é só aplicar a fórmula. Pega os dados que o exercício dá e aplica na fórmula. Beleza? O livro de vocês, lá na página, deixa eu dar uma olhada aqui, lá na página 326, tem a explicação de como fazer essa conversão e eu peguei, então, tirei uma foto, coloquei aqui para a gente poder acompanhar junto, já que eu não tenho uma lousa aqui, fica mais fácil da gente acompanhar a explicação do livro de vocês, que ela está bem simples, eu acho que é um ótimo exemplo para vocês poderem entender isso de uma forma fácil e eu trouxe um outro exemplo aqui, mas primeiro vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Então, se a gente for ver, estabeleceram uma temperatura de 25 graus Celsius para a gente poder fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit e de Celsius para Kelvin, beleza? Então, 25 graus Celsius, dá uma olhada para essa fórmula aqui e dá uma olhada para essa aqui, a única incógnita que foi definida foi graus Celsius, então, temperatura em graus Celsius, aqui eu tenho 25, então, eu tenho 25 graus Celsius dividido por 5, que vai ser igual a esse resto da fórmula que está aqui, igualzinho, beleza? Para a escala Fahrenheit, nós fazemos o quê? Então, eu vou aplicar lá os 25 graus Celsius sobre 5, que vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, legal. Quanto que é 25 dividido por 5? 5, beleza? Então, eu vou colocar o 5 aqui, então, eu vou ter o resto da fórmula ainda para eu poder preservar e escrever para continuar em seguida os cálculos, então, eu vou ter 5, que é o resultado dessa divisão aqui, 25 por 5, aí vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, legal. só que eu não sei qual que é a temperatura em Fahrenheit, essa é a minha incógnita, então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a multiplicação em X, ou seja, eu tenho aqui 5 e esse número aqui, não é? A divisão por 9, ou seja, eu faço 5 vezes 9, quanto que é? 45, então, eu venho para cá, coloco 45, é igual, e aí fica só a minha incógnita do lado de lá, então, 45 vai ser igual à temperatura em Fahrenheit menos 32, aí eu digo, quando eu faço, eu preciso isolar, então, a minha incógnita e fazer o cálculo dos números, quanto que fica, quer dizer, quando eu tenho mais com menos, fica o quê? Eu vi alguém aí falando menos, está errado, mais com menos, dá mais, então, eu vou ter aqui a minha temperatura em Fahrenheit, que é o resultado da soma de 45 mais menos 32, eu vou ter, então, a temperatura em Fahrenheit igual a 77 graus Fahrenheit, beleza? Vamos lá? Agora, para a gente fazer a conversão para Kelvin, legal, eu vou ter ainda os 25 graus Celsius, beleza? Que é a nossa referência aqui, aí eu vou fazer a mesmíssima coisa, eu vou fazer, então, essa divisão, 25 dividido por 5, eu vou ter o resultado 5, vai ser igual todo o resto da equação que já estava aqui, aí eu aplico a multiplicação em X, vou cruzar aqui, então, 5 vezes 25, eu tenho 25, legal, então, 25 vai ser igual à temperatura em Kelvin menos 273, eu vou isolar a minha incógnita, a temperatura Kelvin vem para cá, e eu vou trabalhar com os números, mais com menos, dá mais, ou seja, eu vou ter a temperatura em Kelvin igual a 298 Kelvin, 25 mais, é, 25 mais menos 273, eu vou ter 298, firma? Então, bem uma olhada no livro de vocês, tem a explicação aqui, caso vocês não tenham entendido, revejam a parte, volta o vídeo aqui para dar uma olhada, não tem segredo nenhum, e aí eu tenho um outro exemplo aqui de conversão, então, entre Fahrenheit e graus Celsius, só que agora mudou, agora eu preciso descobrir a temperatura em graus Celsius, beleza? Reparem como é fácil, então, eu tenho aqui, temperatura em graus Celsius dividido por 5, a temperatura em Fahrenheit menos 32, ou seja, tudo aquilo que a gente já tinha visto, legal, só que agora, eu tenho aqui, a temperatura em Fahrenheit é igual a 80 graus Fahrenheit, e eu preciso converter em graus Celsius, ou seja, a incógnita agora é graus Celsius, legal, então, eu vou ter aqui, temperatura em graus Celsius dividido por 5, não sei quanto que é essa temperatura, então, eu vou preservar ela aqui, aí eu vou ter lá, 80 graus Fahrenheit, certo? menos os 32, a fórmula está aqui, então, eu vou ter 80 graus Fahrenheit menos 32, dividido por 9, gente, o que eu vou fazer? Quanto que é 80 menos 32? 80 menos 32, eu tenho 48, legal, então, o que eu vou fazer? Temperatura em graus Celsius sobre 5 vai ser igual a 48 dividido por 9, o que eu vou fazer agora, galera? Eu preciso fazer, lembra daquela multiplicação em x? Legal, então, eu vou isolar a minha incógnita e eu vou resolver o cálculo, quanto que é 5 vezes 48? 5 vezes 48, não tenho essa conta de cabeça aqui agora, uma conta bem fácil, 5 vezes 48, eu vou ter 240, legal, então, eu resolvi essa, esse primeiro lado aqui da conta, 5 vezes 48, lembra da multiplicação em x, 5 vezes 48 vai ser igual a 240, sobra o 9, ou seja, quanto que é 240 dividido por 9? 240 dividido por 9 é igual a 26,6, ou seja, a minha incógnita aqui, eu não tenho como multiplicar, então, eu isolo ela, aí eu tenho a temperatura em graus Celsius igual a 26,6, certo? Então, eu tenho aqui, 240, beleza? Se eu for dividir por 9, 240 dividido por 9 é igual a 26,6, ou igual aqui, beleza, gente? Então, é isso, pessoal, eu quero que vocês façam todos os exercícios aí da unidade 3, para vocês poderem treinar esse assunto, vocês terão que fazer a aplicação dessa escala, facinho, caso tenha ficado alguma dúvida, revejam aqui o vídeo, não tem segredo nenhum, acompanhem no material de vocês também, beleza? Então, é isso aí, pessoal, até o nosso próximo encontro, tenham todos um ótimo resto de semana aí. o que é isso?